Como resolver aí o erro do LoL que quando você tá na seleção de campeões depois disso aí é o jogo não abre mais ele fica ali para você reconectar tal bom para resolver isso você vai vir aqui no seu ícone do League of Legends vai clicar com o botão direito do mouse nele e vai vir aqui em propriedades e aqui em propriedades você vai vir em abrir local do arquivo e aqui você vai voltar uma pasta vem para a primeira pasta que da Riot Games aqui você vai entrar em League of Legends e aqui você vai entrar em game pasta game vem no ícone aqui do League of Legends Lembrando que ele tem que estar fechado nesse momento clica com o botão direito do mouse vem em propriedades aqui você vem em compatibilidade e desmarca que a opção de executar este programa como administrador e dá um aplicar e um ok e após isso aí o seu loL vai funcionar normalmente beleza então é isso espero que ter ajudado deixa o like se inscreve e até mais